pessoal vou mostrar aqui pra vocês é que esse computador que ele está ele é o windows xp só que está muito lento porque faz tempo já que não estava usando mais desde 2014 não foi disponibilizado a atualização por windows xp eu estava procurando por aqui e eu encontrei é drive disponível aí eu fui pesquisar a microsoft já liberou de novo drive para o windows xp porque é bastante usado nem muita gente gosta e aqui eu já baixei aqui ó pra vocês verem já baixei ele aqui e eu vou instalar ele vou testar ele pra depois eu falar pra vocês porque está muito lento e disse que é por causa de muitos vírus que está tendo aí a microsoft liberou pra nós nem que bom né porque é muito ruim ficar sem atualização do windows xp porque ele é muito bom de usar então é isso pessoal depois eu mostro mais pra vocês vou instalar ele aqui clica em executar aí vai aparecer aqui no português é 300 e não deu tempo de ver aqui vamos ler bem certinho não é instalar viram junto né mas acho que do direto do site que não tem perigo aqui tem que clicar em concordar que lê tudo aqui nesse você quer ler você lê tudo aqui aí como eu já sei como que as regras aqui eu vou eu concordo aí clicar em próximo e instalar agora vou aguardar a instalação já mostro pra vocês já tá pronto eu vou dar uma olhada agora depois de tudo instalado aí apareceu essa aba aqui aí se você quiser fazer mais coisas tudo bem no caso iniciar aqui do ladinho tem atualização escranear essas coisas todas aqui ó o windows xp que esse daqui eu gosto de usar muito pra vocês verem esse aqui ó eu gosto muito de usar ele mas estava travando demais mesmo é travando mesmo não parava nada aí eu fui procurar atualização se não tinha mais porque desde 2014 não teve mais atualização e até quando a gente mandava formatar o computador eles falavam não o windows xp não vai ter mais aí tem a trocar do meu computador esse aqui não é o meu que eu tô usando mas o meu tá no concerto minha porque estragou meu monitor aí eu levei pra consertar vou pegar é quarta feira mas daí eu vim ver a atualização se existia ainda atualização do windows xp aí veia aí ó pra vocês verem atualização dele do windows xp é tava com muita falha ó tipo na e microsoft é alerta para a grave falha e lança nova atualização para o windows xp então lançou nova atualização com o windows xp agora não poder voltar a usar de novo que eu indo xp é muito bom demais eu gostava muito dele a falha também afetou indo 7 essa falha que dá nele né e poderia ser explorado por um vírus para contaminar contaminar os é os computadores né aí foi ó dia 16 do 5 que foi atualizado no g1 aqui ó é recente nossa eu fiquei muito feliz eu já corri na microsoft lá pra ver e eu vou mostrar pra vocês que eu vi lá na microsoft já baixei já instalei já estou usando tá uma maravilha só pra vocês verem é bacana demais se vocês quiserem se vocês gostaram do windows xp tá disponível de novo para nós usar aqui pra vocês verem aqui mais embaixo dele é a parte de baixo desse um que eu tô mostrando pra vocês ó ali ó a microsoft voltou a lançar atualização para o windows xp um sistema que oficialmente não tem mais suporte desde 2014 ó pra vocês verem desde 2014 o motivo da correção é inspecional é a possibilidade que de que a falha poderia ser usada para criar um vírus capaz de espalhar automaticamente de um sistema para o outro e prejudicar usuário de versão mais recente do indo inclusive indo 7 é o que a gente usa muito também depois que foi parar de usar o xp então vocês querendo ler e vocês vão ver mais bem eu vou deixar esse aqui do g1 na descrição do vídeo de vocês vejam agora não poder usar atualizado novinho baixei todos os drive dele de novo agora é só terminar de fazer o que eu tô fazendo e quando eu pegar o meu meu computador lado eu vou arrumar o meu também